Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do quadro Hoje é Dia, onde eu conto para vocês as principais datas comemorativas do dia de hoje. E hoje, dia 13 de outubro, depois do dia das crianças, é o dia nacional do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional. Essa data celebra o trabalho do profissional ligado à área da saúde, que auxilia na recuperação física do corpo humano. Além disso, os fisioterapeutas ainda ajudam a prevenir doenças musculares e ósseas, com massagens e exercícios localizados, por exemplo. Por sua parte, o terapeuta ocupacional atua indicando atividades intelectuais e físicas, que permitem a recuperação de pacientes que sofreram AVC ou que sofreram acidentes. Igualmente, ajudam a crianças com dificuldades motoras, indicando exercícios específicos que melhorem seu rendimento. Hoje também é o dia mundial da visão. Estima-se que atualmente existem cerca de 40 milhões de cegos no mundo e outros 220 milhões de deficientes visuais. No Brasil, há mais de 1,2 milhões de cegos. Como a Organização Mundial da Saúde estima que 60% das cegueiras são evitáveis, isso significa que quase 700 mil brasileiros que são cegos poderiam não ser, se tivessem recebido tratamento precocemente. Hoje, 13 de outubro, é o dia mundial da visão. A data é marcada anualmente sempre na segunda quinta-feira do mês de outubro. O dia se propõe a divulgar as causas da cegueira no mundo, a fim de prevenir e tratar de modo mais eficaz doenças como catarata e glaucoma. Então pessoal, essa foi mais uma edição do quadro Hoje é Dia. Eu convido você a nos acompanhar em todas as redes sociais e acessar o site amplitudenews.com.br Hoje é dia. Hoje é dia. Hoje é dia. Hoje é dia. Obrigado.